As tarifas das portagens de Maputo e da Muamba vão sofrer um agravamento a partir de 1 de julho próximo. Na portagem de Maputo, por exemplo, os ricos que pagavam 25 meticais passam a pagar 30, os que pagavam 85 passam a pagar 100 e os que pagavam 370 passam a pagar 500 meticais. Amém.